A arte é uma coisa, é uma ferramenta de liberdade, é uma ferramenta de transformação, é uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas, de formação de indivíduos. Então esse clipe surge a partir da confusão da performance do Wagner Schwarz no MAM. Fiquei com vontade de fazer alguma coisa com referência a isso, a liberdade e por que essa complexidade da nudez. Todo mundo me pergunta muito quem é o Pedrinho, e o Pedrinho na verdade ele é muito mais um estado de espírito do que uma pessoa. Então eu conheço vários Pedrinhos na vida e essa música ela é esse meu eu lírico absolutamente formado por muita gente. É um estado de espírito de total liberdade. Eu acho que esse Pedrinho, ele está no lugar de uma vida, que é a quebra de uma caixa ou de um lugar pré-estabelecido para o seu corpo atuar na cidade e na vida assim. Eu acho que o Pedrinho é a saída dessa caixa, é a quebrada dessa porta, sabe? É quando a gente quebra a porta desse armário e deixa que esse corpo viva, além desse padrão e desse limite imposto socialmente. O clipe é dividido em dois momentos, onde um, que é a única sensação, está desnudando e no céu a própria pessoa se desnuda, que é como se fosse a sensação interna da pessoa. Uma das ideias que a gente teve para o clipe foi chamar um bailarino, que é o Lucas Rezende. Ele participa como o Pedrinho no clipe também, mas ele estava já por trás das dinâmicas de corpo mesmo. O toque é uma coisa muito importante, assim, educar a sensibilidade. Então o processo para mim foi trazer essa sensibilidade para o toque, além da visão, além de só enxergar, mas atravessar, afetar as pessoas. A gente convidou dez meninos, que a gente brinca, que são dez ticos que envolvem esse projeto que a gente tem, e que agora são dez Pedrinhos. Eu acho que tem uma cultura de violência muito forte sobre a gente, sobre os nossos corpos, sobre quem somos. E acho que esse Pedrinho é uma outra perspectiva disso. É uma perspectiva de um corpo vivo, um corpo que tem eletricidade, que tem fuga, tem lugares de habitações diferentes do que a gente está acostumado. Antes eu cantava que Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez. E depois de tanto entendimento do que é ser mulher, de tanta aproximação, o que é o feminismo também em mim, eu passei a cantar Pedrinho parece comigo, também resolvido com sua nudez. E a gente resolveu trabalhar imagens que trouxessem essas sensações, não só de liberdade, mas de olhar para o outro com uma certa empatia, com um certo carinho, se enxergar um pouco no outro e ter essa mesma via de troca. Tanto a música, quanto o clipe, tudo que a gente sentiu dos dez Pedrinhos, do Kellner e da Tulipa, nesse dia foi confiança. Eu começo fazendo cantando sozinha, dizendo a letra sozinha, depois eu encontro com eles. Estou animada para esse encontro com esses meninos todos. Foi incrível, uma troca muito gostosa, lidar com o corpo, lidar com expressão, lidar com o que a gente sente. Como a gente se sente liberto. Muito maravilhoso, foi demais ter participado. E aí na hora que chega, sente a vibe, o respeito do trabalho, que é o que eu senti aqui, que eu sempre sinto quando trabalho com os meninos. É muito tranquilo, é muito natural. E quando essa música Pedrinho foi lançada lá em 2010, para hoje, é uma transformação que vários Pedrinhos passam por isso. Porque a sociedade tenta matar a gente por padrões de comportamento e estética. Então, esse clipe, ele é um grito de liberdade para falar sobre isso. Sobre aceitar, sobre felicidade, sobre amar, sobre respeitar o outro e respeitar você mesmo, seu próprio corpo. Porque a gente precisa, em primeiro lugar, amar quem a gente é. Eu saio de hoje, eu saio desse encontro muito nutrida, muito inspirada e muito feliz. Com a troca que rolou aqui hoje. Obrigada do fundo do meu coração. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. O que é isso?